E aí, passa, posso gravar? Tão suave Ó Hoje tu vai se acabar de um jeito gostosinho Eu sei que tu gostar, eu sei que tu adorar Não? Eu sei que tu vai adorar, eu sei que tu vai gostar Não? Porra Esqueci a letra, passa O que? Então, tranquilidade então, passa Solta o pontinho aí, já lembrei, já Solta o pontinho Solta o pontinho, caralho Hoje tu vai se acabar de um jeito gostosinho Eu sei que tu vai gostar, eu sei que tu vai adorar E se machucar é só pedir pra eu parar Hoje é a Oi, dia de maldade Vai rolar bagunça e um pouco da sacanagem E um pouco da sacanagem Ela sim tá por cima do pau Quica por cima do pau Desliza por cima do pau Não para que tá legal Ela sim tá por cima do pau Quica por cima do pau Desliza por cima do pau Não para que tá legal Não para que tá legal Hoje tu vai se acabar do jeito gostosinho Sei que tu vai gostar, sei que tu vai adorar E se machucar é só pedir pra eu parar Hoje é Halloween, dia de maldade Vai rolar bagunça e um pouco da sacanagem E um pouco da sacanagem Sinta por cima do pau, kiká por cima do pau Deziza por cima do pau, não para que tá legal Ela seita por cima do pau, kiká por cima do pau Deziza por cima do pau, não para que tá legal Não para que tá legal